Olá, a partir de 2018, estados e municípios vão contar com um novo modelo de transferência de verbas federais para ações em saúde. O anúncio foi feito pelo ministro da saúde, Ricardo Barros, em conversa com a imprensa. Vamos assistir. Nós estamos estabelecendo um modelo de repasse onde passaremos o recurso apenas para custeio e investimento. Evidentemente o recurso tem a sua origem como vigilância sanitária, média e alta complexidade, atenção básica, mas ele é passado a uma conta única de custeio e investimento, permite flexibilidade ao gestor para aplicar esse recurso durante o ano e principalmente simplifica a prestação de contas, diminui a burocracia, dá autonomia ao município, ao conselho municipal de saúde, ao plano municipal de saúde e aos vereadores que a cada quatro meses recebem o secretário de saúde prestando contas da aplicação do recurso. Portanto, empoderar os municípios é que vai fazer essa ação nossa, provoca uma autonomia maior dos municípios e o cumprimento da lei que manda que nós façamos o rateio da despesa decidida pelo município lá na base, no planejamento ascendente, como fala a lei que rege o SUS. Então pode exemplificar, só para deixar claro, por exemplo, hoje se o município recebe um recurso para atenção básica, ele só poderia usar para atenção básica e agora ele pode usar em outras áreas, é isso? Ele poderá, por aprovação do conselho municipal de saúde, transferir recurso de um bloco para outro. É esse o objetivo que nós temos, permitir que a realidade da prática da saúde em cada cidade seja a motriz da aplicação do recurso, que ele seja aplicado da forma que mais atenda de fato a população. O município poderá fazer transferência entre os blocos autorizado pelo conselho municipal de saúde. Ministro, e os municípios que não possuem plano de saúde ano que vem, como é que vai ficar a situação? Nós notificaremos os municípios que não têm plano de saúde, num acordo que será decidido ainda pela comissão tripartite, de sanção para aqueles, a lei manda suspender o recurso. Mas nós vamos pactuar isso, dar um prazo e exigir que todos tenham plano de saúde, porque a lei determina dessa forma. Ministro, o que que levou a pasta a fazer essa simplificação, a diminuir essa burocracia? Vocês estavam tendo muitos problemas com o dinheiro que ficava ali guardado e o município não conseguiu mexer, né? Nós temos, evidentemente, falta de recurso para a saúde e, ao mesmo tempo, 7 bilhões de reais estão hoje depositados em contas específicas da saúde para ações que o município não tem interesse em fazer ou que não cabe naquele município aquele tipo de ação. Então, nós temos recursos parados e, ao mesmo tempo, em outras áreas faltando recursos. É uma contradição burocrática que precisava ser eliminada. Hoje, nós estamos publicando a portaria que vai resolver isso a partir de 31 de janeiro. Esse prazo daqui a 31 de janeiro é para que os municípios, os estados e a União, abram as contas específicas de custeio e investimento, que substituirão aquelas inúmeras outras contas onde o dinheiro era repassado anteriormente e continuará sendo repassado até 31 de janeiro. Ministro, eu queria saber outra questão agora. Em relação àquele relatório da CGU que apontou risco de fraude no programa de apoio à atenção oncológica, qual é o posicionamento do Ministério em relação a isso? Nós colocamos o DENASUS para fazer a verificação de todos os contratos dessa área. Na verdade, é o PRONOM, é um programa de incentivos fiscais para apoio à oncologia, que teve vários projetos aprovados. Essas entidades captam recurso de incentivo fiscal com as empresas e aplicam nesses projetos. Nós vamos verificar, evidentemente, através da nossa auditoria do DENASUS, sem prejuízo da auditoria do TCU, da Controladoria Geral da União e de todos os órgãos de controle que devam atuar. Ministro, você estava pensando em mudar o modelo de repasse de verbas desde fevereiro. Por que levou esse período ali? Como é que estava a discussão também com o planejamento em relação a isso? Porque nós tentamos alterar as fúbricas orçamentárias do Orçamento da União, simplificar as fúbricas orçamentárias do Orçamento da União. Tivemos o apoio do TCU, tivemos o apoio das equipes técnicas nossas, mas não tivemos da equipe de Secretaria de Orçamento e Finanças do planejamento. Então, como não houve acordo, nós mantivemos as fúbricas estabelecidas, tentaremos mudar isso na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019, mas da parte que cabe ao Ministério, porque muitas das caixinhas, muitas das maneiras de repasse eram decididas por nós mesmos, foram criadas por portarias internas nossas, nós eliminamos todas e simplificamos o repasse para custeio e investimento. Esperamos que a legislação, a lei orçamentária de 2019, caminhe mais na direção dessa simplificação. Mas ainda que tenha essas rubricas, na prática, no ano que vem, o município já pode decidir como vai aplicar? Sim, porque nós passaremos o recurso em contas únicas. E o município, ao final do ano, terá que prestar contas dos blocos de recursos que ele recebeu. Ele vai receber tanto para vigilância, tanto para atenção básica, tanto para média e alta complexidade. E, ao final do ano, se ele não cumprir essas aplicações no formato que recebeu, haverá uma decisão do Conselho Municipal de Saúde, necessariamente, aprovando a transferência de um bloco para outro. É a realidade de cada município superando a burocracia que está estabelecida e as normas federais que estão colocadas, impondo aos municípios uma política que, na verdade, não se coaduna com a prática deles. Ministro, queria fazer uma pergunta para o senhor em relação à febre amarela. O governo federal tem uma estratégia que está sendo implementada no recorrer do ano. Como o senhor avalia essa estratégia? Está sendo bem sucedida? Alguns parques estão sendo fechados em São Paulo por conta da febre amarela em sírios? Como é que o senhor vê essa questão? Há um extremo excesso de zelo na lida com a febre amarela em função do episódio que aconteceu ano passado. Então, há um cuidado exagerado que está sendo provocado por verificações mais efetivas de episodias, macacos que estão morrendo com febre amarela, que acontece todos os anos, mas nós estamos mais atentos para isso. Há uma busca ativa de carcaças. Antes, se o macaco não morresse lá na divisa do parque para alguém ver, não aconteceu nada. Agora, a gente entra no parque, verifica se tem macacos mortos, faz os exames e nós faremos esse ano uma vigilância muito mais efetiva sobre febre amarela do que fizemos ano passado para não sermos surpreendidos de novo com novos focos de contaminação da doença, de contágio. Então, a nossa política está sendo articulada com estados e municípios. Tivemos uma videoconferência essa semana com todas as vigilâncias de estados e municípios para nós articularmos a forma como vamos agir e anunciaremos, dia 9 de janeiro, a política de enfrentamento da febre amarela para o ano de 2018. Portanto, até lá, estamos negociando, porque, como eu falo, tem que pactuar com quem vai fazer o trabalho lá na ponta. Então, nós estamos combinando, articulando e vamos anunciar a forma de atuação do Ministério dos Estados e dos Municípios em relação à febre amarela. 9 de janeiro. Legenda Adriana Zanotto